Mais que um calor É sobre ter, mas é sobre ser É ser apaixonado por Tua glória Vou Te procurar Até Te encontrar Jesus Sejas o primeiro Jesus Amor tão verdadeiro Jesus Eu estou disposto a ir além Mais que um calor Mais que uma força Não vou me acostumar com Tua presença Não é sobre ter, mas é sobre ser Ser apaixonado por Tua glória Vou Te procurar Até Te encontrar Jesus Jesus Sejas o primeiro Jesus Amor tão verdadeiro Jesus Eu estou disposto a ir além Eu estou disposto a ir além Amor tão verdadeiro Eu Te exalto 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 Sejas o primeiro Sejas o primeiro Sejas o primeiro Amor tão verdadeiro Jesus Eu Estou disposto a ir além Jesus Sejas o primeiro Jesus Amor tão verdadeiro Jesus Eu estou disposto a ir além Amor tão verdadeiro